Bom dia galera, com o maior prazer que eu entrevisto um homem que tem mais preço hoje dentro da feira do malandro de Itapoca, é o rei da feira, que se chama Tião Tião, por que que todo mundo prazer em sertão só procura o Tião? Só o que eu rendo barato, só o que eu rendo barato, só eu Aqui só quem tem preço é eu, os caras que querem vender por alguma coisa quer dizer tanta, tanta e tanta, aí não baixa, eu não não baixa, que é baratinha, tudo é, tudo é no preço, que ela não é negócio, mas eu não cheguei só gosta, só gosta que a pessoa tivesse preço, a pessoa tivesse preço, entendeu? Martiao, tem cuscuz! É o Antônio Paulinho aqui na feira, dia no bolso O Antônio Paulinho tá com dia no bolso Tá aqui no bolso, mas é pra quem, pra quem tem vendido pra eu não, eu compro tudo Compa tudo, Tião, até o cara, até desenrolar, tá aqui, tá na feira do malandro, Itapoca, Ceará É show papai, Itapoca, Ceará, bom dia a todos, barrigo do rapazê na cobertura ao vivo da feira do malandro, Itapoca, Ceará, bom dia a todos, show papai